Bem-vindo ao vídeo sobre gatos com asma. Se você é um dono de gato preocupado com a saúde do seu felino, este vídeo é para você. A asma é uma condição comum em gatos e pode afetar sua qualidade de vida. Neste vídeo vamos discutir as causas, sintomas e tratamentos da asma em gatos, para que você possa ajudar seu amigo felino a respirar mais facilmente. Informações sobre as causas, sintomas e tratamentos da asma em gatos. Causas. A asma em gatos é uma condição inflamatória crônica das vias aéreas, que pode ser desencadeada por alérgenos ambientais como o pólen, poeira, ácaros e mofo, além de fumaça de cigarro, perfume, produtos de limpeza e até mesmo estresse. Sintomas. Os sintomas da asma em gatos incluem tosse seca, falta de ar, respiração ofegante e respiração acelerada, vômito, letargia e perda de apetite. Às vezes, os gatos também podem apresentar sinais de esforço para respirar, como esticar o pescoço, abrir a boca e engolir em excesso. Tratamentos. O tratamento da asma em gatos geralmente envolve a administração de medicamentos anti-inflamatórios, como corticosteroides e broncodilatadores. Além disso, é importante minimizar a exposição do gato a alérgenos ambientais, mantendo sua casa limpa e livre de poeira e utilizando filtros de ar para remover as partículas que causam asma. Mudanças na dieta e suplementos nutricionais também podem ajudar a reduzir a inflamação e melhorar a saúde respiratória do gato. Em casos graves, os gatos podem precisar de oxigênio suplementar ou até mesmo de internação em uma clínica veterinária para receber tratamentos mais intensivos. Diagnóstico. O diagnóstico da asma em gatos geralmente envolve um exame físico completo, uma revisão do histórico médico do gato e exames adicionais como radiografias torácicas, exames de sangue e testes de função pulmonar. Em alguns casos, o veterinário pode precisar realizar uma broncoscopia para avaliar as vias aéreas do gato em busca de inflamação e muco. Conclusão. A asma em gatos é uma condição comum, que pode afetar a qualidade de vida do felino. Com um diagnóstico precoce e tratamento adequado, muitos gatos com asma podem levar vidas normais e ativas. Se você suspeita que seu gato pode estar sofrendo de asma, é importante procurar aconselhamento veterinário o mais rápido possível para obter um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento necessário. Caros amigos e amigas, peço que visitem nosso site a Pet Emporium. A Pet Emporium é uma loja que oferece uma ampla variedade de produtos para animais de estimação. Não perca esta oportunidade única de encontrar uma variedade incrível de produtos para melhor cuidar dos seus pets. Clique nos links abaixo do vídeo no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho da notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo!